Shalom, graça e paz e seja bem-vindo a mais uma oração. Eu quero estar orando nesta noite. Eu quero estar apresentando as suas causas a Deus nesta noite. Deus vai visitar as causas impossíveis de sua vida. Deus vai passar com seu poder sobre a tua vida. O Deus criador dos céus e da terra, o Deus do impossível vai te visitar e passar com seu poder. E toda a causa impossível em sua vida vai ser possível. Deus vai te visitar, Deus vai passar com seu poder e liberar as causas impossíveis. Se você tem uma enfermidade, se você tem algo que é impossível para os homens. O Deus todo poderoso que nós servimos é o Deus que realiza o impossível. Deus, ele vai fazer o impossível em sua vida. Basta você crer, basta você acreditar e Deus vai passar com seu poder em nome do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra para a sua meditação. Que se encontra em Marcos capítulo de número 5 a partir do versículo de número 38 que diz. Assim, e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito pranteavam. E entrando disse-lhes, porque vós alvoroçais e chorais, a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porém ele tendo-os feito sair. E tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam. E entrou onde a menina estava deitada. E tomando-a a mão da menina, disse-lhe, Talita, que traduzido é, menina a ti digo, levanta-te. E logo a menina se levantou, e andava, pois já tinha doze anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém e amém. O Senhor e Salvador Jesus Cristo, estava com seus discípulos, próximo ao mar. E chegou até ele, este homem chamado Jairo, que era um dos principais da sinagoga. Este Jairo chegou até ele, com uma notícia que sua filha tinha morrido. E o Senhor e Salvador Jesus Cristo, tendo ouvido as palavras deste homem, disse a ele, o principal da sinagoga, Jairo, não temas, crê somente. Ele fala para aquele homem crer, para aquele homem acreditar no milagre. E o Senhor Jesus, chegando na casa, viu o todo o alvoroço, e muitos ali choravam em planto. E o Senhor Jesus perguntou para ele, por que vós avoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Riram do Senhor Jesus. Não acreditaram nele, não reconheceram o Filho de Deus. Não acreditaram no poder, na autoridade dada ao Senhor Jesus. E ele ali, tirou todo aquele povo daquela casa, daquele lugar. Só ficando Jairo, a sua esposa e os seus discípulos. E ele chegou até a menina e disse, Talita Kumi, que traduzido é menina, a ti te digo, levanta. E na mesma hora, aquela menina se levantou. No mesmo momento, aquela menina de 12 anos se levantou. E o poder de Deus se manifestou naquele lugar. As pessoas que ali estavam, ficaram espantadas. E o Senhor Jesus mandou-lhes que descem de comer para aquela menina. E nada do que tinha acontecido, era para falar para as pessoas. O Senhor Jesus disse para aquele povo, que aquela menina dormia. Porque ele tem poder. Ele iria fazer o milagre sobre a vida daquela menina. Mas, porém, aquele povo não acreditou. Aquelas pessoas zombaram dele. Se você acreditar. Se você tiver fé como o Senhor Jesus falou para o principal da sinagoga Jairo. Para ele crer somente. Você vai ver o impossível ser possível em sua vida. Deus vai te visitar. Deus vai passar com o seu poder sobre a tua vida. Como ele passou sobre a vida da filha de Jairo. Deus, ele te visita neste instante, neste momento, nesta oração. E ele manifesta o seu poder sobre as suas causas impossíveis. Em nome do Senhor Jesus. Deus, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui no canal. Se inscreva. Ative o sino de notificações. Para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei. Para nos ajudar aqui no Youtube. Se você puder, feche os teus olhos. Coloque as mãos sobre o teu coração. E fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno. Criador dos céus e da terra. Em nome do teu filho, amado Jesus Cristo. Eu, juntamente com esta pessoa, entramos, Deus, em tua santíssima presença. Esta pessoa, Deus, que tem uma causa impossível na sua vida. Esta pessoa, Deus, que sofre na sua família. Esta pessoa, Deus, que está com seu casamento destruído. Pai, esta pessoa que olha para a situação e não vê mais jeito. Pai, que o Senhor vai passando com seu poder. Que o Senhor Deus vai passando, Pai, com tua glória. Que o Senhor Deus, como foi na vida de filha de Jairo. Que o Senhor seja na vida desta pessoa. Vai, Pai, passando sobre o casamento. Vai passando, Deus, com teu poder sobre a vida deste casal. Pai, vai tirando, Deus, tudo que impede desta família ser feliz. Tudo que está segurando. Tudo que está atrapalhando esta família. Eu repreendo agora. Toda obra feita, toda obra apresentada contra a vida desta família. Em nome do Senhor Jesus, vai saindo agora. Você que tem perturbado a vida deste homem. Você que tem colocado problemas no casamento desta mulher. Eu te repreendo agora. Vai batendo em retirada. Vai saindo da vida. Vai saindo da casa. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te apresento, Deus, este homem. Esta mulher que está doente. Que está com uma enfermidade. Esta enfermidade que os médicos já desenganou. Esta enfermidade que não tem mais jeito. Ou solução para os médicos. Pai, que o Senhor é um Deus do impossível. Que o Senhor levanta até o morto. Pai, vai passando com teu poder. Vai curando, Deus, a enfermidade desta pessoa. Toda enfermidade, todo mal, toda doença mortal sobre a vida desta pessoa. Eu repreendo agora. Vai saindo da vida. Vai saindo do corpo. Bate em retirada agora. Doença mal, sai no poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus. Doença que não é diagnosticada pelos médicos. Doença enviada. Doença espiritual. Vai saindo agora. Demônios que tem colocado doença sobre a vida desta pessoa. Eu te repreendo. Sai, vai embora. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor vai trabalhando poderosamente. Deus, sobre a vida desta pessoa. Que ora, que busca, que recebe esta oração. Deus, que o Senhor, Pai, trabalhe poderosamente sobre a vida financeira. Que o Senhor, Deus, tire todo impedimento. Tudo que tem segurado as finanças para esta pessoa não prosperar. Que venha cair por terra. Que venha cair por terra. Saia da vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Você que segura a vida financeira. Você que coloca barreiras para esta pessoa não prosperar. Em nome do Senhor Jesus. Caia por terra agora. Você que recebeu oferta, oferenda para que esta pessoa não prospere. Eu te repreendo. Vai saindo da vida. Vai saindo da amarração desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor, Deus, trabalhe poderosamente sobre a vida destas pessoas aqui nos comentários. Esta pessoa, Deus, que pede oração. Esta pessoa, Deus, que clama a Ti. Esta pessoa, Deus, que pede uma solução em sua vida. Em seu casamento. Em nome do Senhor Jesus. Pai, vai tirando, Deus, toda a perturbação do casamento. Vai tirando, Deus, toda a perturbação da vida desta pessoa aqui nos comentários. Pai, vai trabalhando, Deus, poderosamente sobre cada pedido de oração. Sobre cada pessoa, Pai, sobre cada nome colocado aqui nos comentários. Pai, vai trabalhando na causa impossível. Vai trabalhando, Deus, poderosamente, Pai. Para que esta pessoa veja a Tua glória manifestando, Pai, na vida dela. Em nome do Senhor Jesus. Trabalhe, Deus, em favor, Pai, desta pessoa aqui nos comentários. Pai, que o Senhor restaure a vida. Que o Senhor, Deus, coloque paz sobre esta pessoa aqui nos comentários. Que esta pessoa, Deus, que pede por uma causa impossível em sua vida. Em nome do Senhor Jesus. É isto que nós te pedimos e já te agradecemos. Pai, vai restaurando, Deus. Restaure, Deus, a fé desta pessoa. Pai, que o Senhor restaure a vida desta pessoa que ora, que busca juntamente comigo. Que o Senhor seja na vida dela. Que o Senhor traga a paz. Que o Senhor, Deus, traga a restauração. Que ela sinta, Pai, a Tua presença. O Tão Santo Espírito sobre a vida dela. Em nome do Senhor Jesus. Jesus, é isto que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Deus te visitou nesta oração. Deus é o Deus poderoso. Criador dos céus e da terra. Deus, Ele vai dar respostas para a sua vida. Tudo que é impossível para o homem. Tudo que é impossível para o ser humano. É possível para Deus. Deus, Ele vai fazer um milagre em sua vida. Você vai ver as causas impossíveis em sua vida. Manifestando o poder e autoridade do nome Santo Poderoso do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.